E aí galera, hoje eu tô trazendo aqui um quadro novo pro canal, onde eu vou tá apresentando partidas de diversos minigames, tanto minigames já conhecidos como é o caso aqui que eu tô, quanto minigames não conhecidos pra tá apresentando aí pra vocês. No caso aqui, eu tô no server do MCentral, eu vou tá deixando o IP de todos os servers que eu jogar aqui nesse vídeo na descrição e aqui, pra quem não sabe, esse vídeo é basicamente, né, como o nome já diz, é um Sky Wars com... peraí, deixa eu ver, deixa eu preparar essa coisa do capeta. É basicamente um Sky Wars em times, onde a gente vai tá... ai que diabo isso, velho, onde a gente vai tá competindo entre 4 times, cada um com 3 jogadores, e ele fica até mais legal pra quem já tá enjoando de Sky Wars, porque ele é um pouco mais dinâmico e os itens do Fist não são muito apelões, aliás, nem tem muito baú no Fist. Se eu tiver ação contrário, né, porque no caso vai ter 4 times, aí fica meio foda, mas aí eu acredito que seja porque o objetivo aqui é tá tornando tudo mais difícil, uma partida mais variada. Eu tô aqui no time azul, né, como já deu pra perceber, eu nunca tinha jogado nesse mapa, é... nem... o Fist aqui, ó, um cara... Eu tenho Enderpeel, né, kit da Enderpeel, do Arp e tal, mas acredito aqui que alguém do meu time já estava fazendo uma poncha aqui pro Fist. Então, vou vir aqui direto já. Ai meu Deus, quase que eu caí. Então, como não tem muito item OP no Fist, aliás, quase não tem item, é... e todo mundo vai tentar vir aqui no Fist, nem sempre é recomendado que tá vindo pra cá. O que que é isso, mano? Eu não bato no cara? O que que é isso? Morre aí, tio. Nossa, matei... Ah, sério isso, cara? Ah, era pra ele ser minha kill, esse idiota jogou Enderpeel quando caiu. Tudo que ele fez ali não foi evitar a morte, e sim dar a kill pra outro player, filho da mãe, cara. Eu dei mó dano nele, o cara não me acertava, mas eu também não tava acertando muito ele ali, não. Onde que tem baú aqui? Se é que vai ter... Ah, é, aconteceu aqui, não sei lá. Ah, não quero nada de coisa não. Tudo que eu tenho aqui tá melhor do que uma, então... Ah, tem coisa mais pra baixo, eu acho. Ah, tem coisa mais pra baixo, né? E se tem... É isso. Salinha secreta? Não, mas tá até que bem exposta. É... Mas tá bom, os construtores do mapa... Tem gente aqui, provavelmente, eu não tentei pra ficar vendo isso. Vou pegar duas madeiras. Vou ficar de olho aí em cima já. Eu devia ter comprado as águas, né? Mas agora não vai dar, porque eu já fui. Nossa, é a beleza? Ué, cadê a... Ah tá, eu não tinha pego, né? Não, não, não. Dá aqui. É... Vamos lá. Eu vou fazer a espada aqui, depois eu pego mais... Duma, né? Opa, opa, opa. Tem alguém vindo que eu ouvi. Eu ouvi. Alguém colocando bloco. Opa, enderpeel. Alguém tá com enderpeel aqui. E... O cara foi preparando a ptp, né, velho? Ok. Aqui, aqui, aqui. Aqui é onde, mano? Ele tá invisível? Só pode. Ué... Segundo o áudio, ele tá aqui do meu lado. Será que eu briguei? Olha que zoado. Ou ele tá com hacker, né? Ou bugou mesmo. Eu já vi uns bugs parecidos. O cara tá subindo assim. É de boa. Que zoado, mano. Enquanto eu aqui tô procurando por ele. Tá, aqui é a da... Se bem que ele... Opa! Mas... Vamos deixar aqui enquanto ele abre essas coisas. E aí? O cara não vai? Vamos procurar onde que ele tá? Ainda mais, tá? Mano, que zoado. É o cara invisível. Mano, sorte que eu tô gravando isso. Opa! Achei, achei, achei. Ah, ele é do meu time. Mas, de qualquer jeito, ele tava assim invisível. Por isso que eu não tava conseguindo bater nele. Mas, de qualquer jeito, ele tava assim invisível. Deu pra perceber. Ah, tá. Tem dois hielos vivos. Né? Tá. Não vai tá morto, né? Senão eu já tava ganhando. É... Vamos achar eles aqui. Vamos evitar andar por esses lugares aqui. Opa! Ô, cê tá doido, cara? Ô, mano. Eles tão tirando uma vida minha aqui. Esses fios da mãe. Tá, eu vou encantar meus itens. Opa! Alguém veio aqui. Ô, que que é isso? Os caras invisível aqui. Ah, fiz! Olha isso! Não tinha ninguém aí. É isso que dá, né? Não, só pode ser hacker ou algo assim. Não acredito nisso, velho. É, devia ser hacker. Não sei. Mas, então, vamos pro próximo minigame. Estamos aqui no servidor Mineplex. Aí, tá aí na descrição também. No minigame The... É... Não The Bridges. Eu ia falar The Bridges. É... É... Micro Battle, sim. Ele é um minigame que já teve um vídeo aí no canal. Inclusive, foi o vídeo de ontem. Eu acredito, né? Dependendo de quando foi postado esse vídeo. Aliás, eu vou aproveitar pra dar umas explicações aqui sobre aquele vídeo. Porque ele tava bem ruim até assim, né? Principalmente na parte da edição. Mas isso só aconteceu devido àquilo ser um vídeo antigo. Que eu tinha gravado há meses atrás. Quando eu ainda não sabia editar muito bem. E... Eu já tinha editado ele aqui na minha pasta de vídeos. E eu tava vasculhando lá. Na verdade, eu tava jogando Mine. Né? Em Skywars. E o meu amigo falou. Porque ele falou. Se comentou sobre esse vídeo. Que ele já sabia que eu não tinha postado lá. E tal. E eu falei. Por que não postar, né? Aí eu só pesquisei ele na pasta. E postei. Porque eu achei que era uma gameplay boa. Assim, né? Mesmo ele... É... Mesmo... É... Não estando bem editado. Sendo um vídeo bem antigo, né? Decidi postar. É... Quem leu a descrição, né? Os meus comentários, ou até. Já sabe disso, né? Então ele ficou muito bonito ali. O cara me derrubou. Não sei como. O cara me derrubou. E daí, chegou assim pelo lado. Nem que ele veio. Me matou. Finalmente. É... É... Tudo bem. Vamos lá. É... Eu vou tentar uma próxima partida pelo próximo minigame. Falou. E voltamos aqui em outra gameplay. Em outro minigame aqui. Que é o Castle Siege. Novamente no Mineplex. Quase que eu não consegui equipar o meu kit aqui. Que é... É... Pra quem não conhece, eu acho até bem difícil. Quase você seja um cara que costuma estar jogando minigames aqui no Minecraft. É difícil você não conhecer esse minigame, né? Mas pra quem não conhece o minigame aqui. Porque o Castle Siege é básico aqui. A gente... Tem dois times. O dos nossos. E o dos defensores aqui. A gente tem que defender... Um... 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 de ferro e espada de ferro, diferente do kit básico que é esse, eu tenho a sopa aqui eu não tenho certeza que o outro kit também tem, eu tenho o arco assim como todos os kits, a diferença entre esse e o kit básico assim, a outra desmontagem é que aqui a gente não tem o valor de flechas, com outro kit lá a gente tá recebendo flechas, mas com esse a gente tem números de flechas depois de a gente receber essas flechas. o zumbi é o mais forte aqui dos mobs, tem também uma TNT que fica spawnando lá no spawn dos mobs, que quando o mob a coleta, ele tem um tempo lá até que o bagulho exploda e ele consegue, sei lá, uma parede, ou seja, um tipo de aves que eu morri aqui, é um detalhe que a gente tem que mencionar, que eu não posso esquecer, é que a diferença também é que os aves revivem, é, os defensores também revivem, mas eles revivem de uma forma mais fraca, que são os cachorros, aí fica complicado, né? se você ver, é, a vida, não, se aves tem dois, aí eu acho que a gente não vai ter um chique, talvez, ó, como você pode ver, já tem moda aqui, então a gente provavelmente vai perder essa partida, porque a gente vai perder essa partida, porque a gente vai perder essa partida e meio, e a vida do rei já tá em 20, a gente vai perder essa partida, porque a gente vai perder essa partida, mas, basicamente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês querem que eu continue com essa série, deixem seu gostei aí, comentem algo que vocês achem que eu devo melhorar aqui, ou um minigame até que vocês acham que eu devo trazer, tanto nesse quadro, como em um quadro específico pra esse tipo de minigame, mas então é isso, não se esquece do vídeo, se inscrever no canal aqui também, pra acompanhar mais vídeos como esse, e de compartilhar os vídeos aqui nas redes sociais, então é isso, cheguei de informação e falou!